Tem 22 processos, 48.500, 14.31.2008.44, 14.86.2008.54, 8.72.2008.29, 14.87.2008.7 e 8.73.2008.73. Pedido de reconsideração interposto pelas empresas UTE MC2 Macaíba SA, MC2 Messias SA, MC2 P1002 SA, MC2 Rio Largo SA e MC2 Swap 2 B SA. Em face do despacho 4.112 de 2012, que indeferiu o recurso administrativo interposto em face do despacho 2.236 da SCG, o qual determinou a execução da garantia de fiel cumprimento atrelada às outorgas das usinas UTE MC2 Macaíba, MC2, PCM2, Rio Largo e Swap 2 B. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Aqui, senhores atores, o item 21 que eu tirei de pauta trata do mesmo assunto e com uma abordagem um pouco diferente, mas é o recurso interposto pela seguradora. Eu tirei de pauta porque eu tenho reunião marcada com a seguradora, aí espero ter essa reunião e depois pautar o caso. Mas o item 22 já é um pedido de reconsideração, mais um feito pelo Grupo Bertin, no caso em que já não há mais possibilidade da interposição desse tipo de pedido, mas vamos examiná-lo, já com a advertência de que a sucessão de pedidos, quando já está esgotada a fase administrativa, ela pode caracterizar protelação e até litigância de má-fé. Contra o despacho 4.102 de 2012, mediante o qual foi determinada a execução da garantia de fiel cumprimento atrelada às usinas já listadas e anunciadas pelo secretário-geral, as interessadas interpuseram o recurso, no qual alegaram que o prazo concedido pela ANEL para a celebração de acordo de restrição amigável foi exíguo, bem como foi prejudicado pela medida produzida 5.7.9. Destacaram que os empreendedores manifestaram ao longo do processo o interesse na implantação das usinas Messias, PCM2, Rio Largo e SWAP 2B. Ponderaram que a revogação da autorização para a exploração das usinas antes mencionadas impediu que esses empreendimentos promovessem benefícios para a segurança energética. Argumentaram que a execução da garantia de fiel cumprimento, além da necessidade de ser precedida de comprovação de prejuízo, deveria ser objeto de parcelamento. E aqui é importante notar, senhor leitor, me permitam esse parênteses. No item 3, que é um trecho da fundamentação trazida pelo Grupo Bertin, eles mencionam que os empreendimentos beneficiam a segurança energética. No item 4, eles dizem que a revogação das autorgas depende da comprovação de prejuízo. Ora, se o benefício agrega a segurança energética, a não implantação dele causa prejuízo. Então, há uma contradição patente na manifestação do Grupo Bertin. Por fim, ressaltam que a própria ANEL reconheceu que a desistência de implantação de usinas no submercado Nordeste não configura prejuízo ao sistema interligado em razão do cenário de sobrecontratação das distribuidoras e restrições de transmissão existentes naquele submercado. Com o amparo dos argumentos apresentados, as recorrentes pleitearam a instalação de fase diligencial e pericial para apurar os eventuais prejuízos decorrentes da não implantação dos projetos hora recorrente e qual seria o seu montante para fins de parcelamento do quanto apurarem até 60 meses ao relatório. Procuradoria. Tal qual, no caso anterior, a procuradoria não vislumbra nada que possa subsidiar esse pedido de reconsideração, a repetição dos mesmos argumentos, claramente aqui com um intuito protelatório, porque a primeira decisão já era um recurso em relação ao despacho da SCG. Opina a procuradoria, portanto, pela manutenção da execução da garantia de fiel cumprimento. Bom, a decisão consubstanciada no despacho 4.102 não apresenta vício de ilegalidade. As recorrentes participaram do leilão e lá estava previsto que o descumprimento do cronograma implicaria a execução da garantia de fiel cumprimento. No caso das usinas em tela, a data de operação comercial definida no auto-autorizativo era 1º de janeiro de 2013, e nenhuma das usinas teve suas obras sequer iniciadas até o presente momento, o que configura sinistro e enseja a execução da garantia. Vale mencionar, conforme já foi destacado pelo Dr. Ricardo Brandão, que a decisão contra a qual a censura do Grupo Pertim já foi tomada em última instância, motivo pelo qual é manifestamente inadmissível o pleito. A partir do despacho 4.112, que é a decisão contra a qual a censura do Grupo Pertim, a ECG, por meio de ofício, determinou à J. Malusceli Seguradora a execução do objeto garantido pelas apólices abaixo apresentadas. E aí estão os empreendimentos, os tomadores dos seguros, no caso as empresas do Grupo Pertim, o vencimento e o valor de cada qual das garantias. Ciente dessa notificação, o Grupo Pertim encaminhou correspondência à Seguradora para declarar que as garantias não poderiam ser executadas sob o argumento de que tal execução deveria ser precedida de realização de diligências e abertura de fase pericial para apurar os eventuais prejuízos decoentes da nova implantação do projeto. E precisaria aguardar a análise do pedido de reconsideração interposto em face do despacho 4.112, meio como não poderia ter prosseguimento em razão da continuidade dos efeitos do mandato de segurança 34716-53-2012-401-3400. Diante da manifestação do Grupo Pertim, a Malusceli solicitou, por meio de cartas enviadas em 1º e 8 de fevereiro de 2013, esclarecimentos desta agência a respeito dos argumentos expostos pelos tomadores das apólices, em especial o entendimento externado pela Procuradoria no parecer 95 de 2011, de que somente será impossível a execução da garantia de feio ao cumprimento se demonstrada a existência de efetivo prejuízo em virtude do descumprimento do cronograma originalmente pactuado. Nesse cenário, é relevante observar ainda que as apólices têm vencimento em 1º de abril de 2013 e não consta dos autos que o Grupo Pertim promoveu a prorrogação dessas garantias. Isso, por si só, já é razão para a execução delas. Em relação ao argumento exposto pelas recorrentes e corroborado pela Procuradoria de que a execução da garantia deve ser precedida de comprovação de prejuízo, é necessário ressaltar que essa tese não encontra amparo nos precedentes da diretoria. Nos termos do voto condutor do despacho 3884, 2011, lavrado pelo diretor Romeu, foi rechaçado do tal entendimento com fruco na manifestação apresentada no referido voto de que a garantia é um pré-requisito para a emissão do ato de outorga de autorização e o objetivo é assegurar que as obrigações constantes do referido ato sejam cumpridas, com para observar que o prejuízo é consequência imediata e inevitável do atraso ou da ausência de entrega do objeto contratado. Defender o contrário significaria afirmar que a administração realizou licitação desnecessária ou fixou a esmo o prazo para a entrega da energia, exigir a comprovação do prejuízo, burocratizaria o processo, desvirtuando na essência a finalidade da garantia, que são precisamente as de viabilizar a execução célere e eficaz, de maneira a conferir segurança aos negócios jurídicos. E a Lei 8666-93 e o Edital não exigem a demonstração do prejuízo como antecedente da execução da garantia de fiel movimento. Prejuízo que o próprio Grupo Bertin, na sombra da administração, deixa claro que existe, na medida em que o Grupo Bertin diz que essas usinas, caso entrassem, trariam segurança energética. Logo, se elas não entram, elas causam prejuízo de termos menos segurança energética. E vale lembrar, o fato das usinas não terem entrado diminui os recursos disponíveis para a operação do sistema, o que, por consequência, pressiona o CMO, aumentando o PLD. Na deliberação que culminou com a publicação do despacho 2349, referente ao interferimento do recurso interposto por CAUIP, geradora S.A. contra o despacho 1647, mediante o qual foi determinada a execução da garantia da UTE, o Zé de Alencar, o diretor Edival destacou que o procedimento de execução de garantia visa tão somente salvaguardar os interesses da ANEL, assegurada do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo outorgado. E o fato de o empreendedor ter pleiteado a devolução não onerosa da autorização não altera a situação fática ou a caracterizadora do sinistro, não devendo servir, portanto, para que a ANEL suspenda a execução da garantia. Portanto, está consagrada a tese de que a caracterização do descumprimento do cronograma de implantação e a observância ao contraditório e a ampla defesa pelo interessado são requisitos suficientes para iniciar o procedimento tendente à execução da garantia de fiel cumprimento, requisitos esses que, no caso em tela, estão devidamente atendidos. Quanto ao entendimento externado pelo Grupo Bertin junto à seguradora de que o mandado de segurança ainda produz efeitos, é imperioso ressaltar que a determinação judicial constante da liminar foi integralmente atendida, conforme demonstrado no voto condutor da decisão que resultou na aplicação da penalidade de revogação da autorização da UTMC2 Macaíba, razão pela qual os seus efeitos estão devidamente superados. O que a liminar fez foi impedir a aplicação de penalidade pela ANEL e a execução de garantia até que nós julgássemos todos os pleitos. Nós já julgamos, portanto, a liminar não mais produz efeitos e não há óbice agora à execução da garantia. Dado que as alegações apresentadas pelos tomadores das apólices e pela seguradora indevidamente configuram óbice à execução da garantia, visto que tais alegações não prosperam, e diante do fato de que o termo final da validade das apólices se aproxima, mostra-se devido que a procuradoria envide todos os esforços necessários para garantir a execução da garantia de fiel, cumprimento atrelado às usinas. E aqui é importante, doutor K, essa advertência para a procuradoria e essa sugestão de que a procuradoria ingresse na tentativa de executar essas garantias, porque percebe-se uma resistência da própria seguradora a cobrir o que foi com ela contratado, que é justamente o oferecimento desse seguro. E dado que a poli está com seu termo por vencer, a gente vai ter que envidar os esforços para conseguir executar essas garantias. E me chama a atenção o fato de uma seguradora se recusar a reconhecer o sinistro e pagar a garantia que ela mesma ofertou. Disposto e considerando que consta dos processos em tela, voto por não conhecer o pedido de reconsideração interposto pelas empresas no TMC2 Macaiba 1, o TMC2 Messias SA, o TMC2 P102 SA, o TMC2 Rigularga SA e o TMC2 Swap 2 BSA em face do despacho 4.112 de 2012 por estar exaurida a esfera administrativa. E determinar a procuradoria que envide todos os esforços necessários para garantir a execução da garantia de fiel, cumprimento atrelado às usinas em tela. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O ditudo decidiu por não conhecer o pedido de reconsideração interposto pelas empresas UTR MC2, Macaiba 1, Messias, P102, Rio Largo, Swap 2 B, em face do despacho 4.112 de 2012 por estar exaurida a esfera administrativa, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 50 da Resolução 273 de 2007. Determinará a procuradoria da ANEL que envide todos os esforços necessários para garantir a execução da garantia de fiel, cumprimento atrelada a essas usinas. Tchau, 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 tchau.